Olá, sou o Daniel Souza do canal DS e antes de começar este vídeo, eu tenho um recadinho rápido para você. Agora, o nosso canal entrou para o clube dos canais no YouTube. E o que isso quer dizer? Você poderá se tornar membro do nosso canal clicando no botão que está aí embaixo, seja membro. Pagando um valor simbólico, você terá alguns benefícios, tais como você participará do grupo fechado do Facebook, onde discutiremos ideias e pautas para novos vídeos neste canal. Além disso, o seu nome estará incluído numa lista que será apresentada no final de cada vídeo, como apoiador deste canal. E o dono da ideia mais votada ainda terá seu nome citado durante o vídeo. Além disso, você receberá o selo oficial de membro do canal, onde numa live estará ao lado do seu nome e eu responderei seu comentário com prioridade. Então é isso pessoal, eu agradeço para você que chegou até aqui. Mais uma vez, eu peço que se inscreva no canal, compartilhe, dê um like, clique, seja membro do canal e a gente se vê em breve com novidades, tá bom? Muito obrigado, valeu!